Contribuintes que fizeram o exame para a detecção da Covid-19 no laboratório devem guardar a nota fiscal. A despesa poderá ser deduzida da Declaração do Imposto de Renda à Pessoa Física 2022, ano base 2021. Mas, atenção, a medida só é permitida para exames laboratoriais, o que significa que se o teste foi realizado na farmácia, o valor não poderá ser deduzido. Além disso, caso ele tenha sido feito este ano, será necessário aguardar até 2023 para lançar na próxima declaração. Os exames de Covid-19 entram como despesas de saúde na ficha de pagamentos efetuados com o Código 21 de hospitais, clínicas e laboratórios no Brasil. É preciso indicar o nome e o CPNJ da instituição onde o teste foi feito e o valor que foi pago. A nota fiscal deverá ser guardada por cinco anos para o caso de a Receita Federal fazer alguma contestação. A previsão é que, este ano, o prazo para a entrega da Declaração do Imposto de Renda comece no início de março e se estenda até o fim de abril. Da Rádio 2, siga Ike Maier.